Terra abaixo, céu acima, encha a escuridão da noite com amor e harmonia, o sol da manhã levará minha dor e eu vou acordar renovada novamente. A hora chegou, a luz brilha em mim, contarei as minhas bênçãos uma a uma, terra abaixo, céu acima, encha a escuridão da noite com amor e harmonia, o sol da manhã levará minha dor e eu vou acordar renovada novamente. A hora chegou, a luz brilha em mim, contarei as minhas bênçãos uma a uma.